Bom, o que tá acontecendo? Bom, sei lá, tudo direitinho, só Que me preocupa onde eu tenho que ir pra você Vamos lá pra mim Como a fã com a galera Sei que eu gosto de bebe só Tô ficando um beijo Tô sendo o próprio e muito lindo Tô assim E aí Eu sei como a local, a pentez Africa, a crazy fantasy Mira que aprende este jeito Super sick Oh, 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 oh Pola, 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 pola Pola, 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 pola Pola, 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 pola Pola, 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 pola Pola, 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 p A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL